oi eu quero ver o que é eu já perdi o lugar vai ali na floresta perdida chapéuzinho vermelho oi eu vou Candy vào oi oi é o chapéuzinho vermelho ihr мир para ir ao mato e perdido Mácaro mora com o peito. Mácaro mora com o peito. Mácaro mora com o peito. Nicola, tu fica ali no meio daquelas duas aventas. Não, eu. Aqui, ó. Tamanha a folha. Chega, Nicola. Chega, Nicola. Chega, Nicola. Chega, Nicola. Chega, tu é daqui. Chega, sei o que eu tiro no ouro. Está afundando. Está? Está afundando. Está afundando. Está afundando. Está afundando. Está afundando.